Música É o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho É o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho É difícil pra um menino brasileiro, sem consideração da sociedade, crescer um homem inteiro, muito mais do que metade Fico olhando as ruas, as vielas que ligam meu futuro ao meu passado e vejo bem como dribleio errado, até fazer taxista crer que posso ser mais digno do que um bandido branco e becado Falo querendo entender, canto pra espalhar o saber e fazer você perceber que há sempre um mundo, apesar de já começado há sempre um mundo pra gente fazer, um mundo não acabado Um mundo filho nosso, com a nossa cara, o mundo que eu disponho agora foi criado por mim Euzinho, pobre curumim, rico, franzino e risonho Sou milionário do sonho Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto, todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a leis Planos, troco de jogo, vendo roubos Pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colei sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo É o sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo pondo os finais da dor Como o Doril, a na dor Somos a luz do Senhor e pode crer Estamos construindo, suponho ou não Creio o medo, a mão em meio a escuridão Pronto, aceitamos Nosso sorriso sereno, hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio, pra onde deita Jesus, como a fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz prosseguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada, enfim Recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa E as panelas vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some De costume, no máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Se chama fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nos basta só Sonhar Seguir Eu já esquematizei tudo Sozinho Outra vez Meu bando de neguim Pra ruim o império dos seis Um sapatinho Devagar, devagarinho Ó só Não tira não Aí jão Onde é que tá meu team A diferença é que eu vim pra sacar Não saquear Pra não guiar Guiar que no fim Meus planos me há Vou radiar Distribuir pros remelento E botar cara de zumbi Em cada nota de duzentos Se é pelo valor, senhor Nós tem os nossos Mas do asfalto pra lá, tio Negócios são negócios Minha palavra vale na rua Onde não existe contrato Queijo é a isca Porque eu vou lidar com vários ratos Me benz e traz a ruda de Guiné Que pra tirar essa zica Só pela fé Sou homem Desde moleque Honro que tenho no peito Minha mãe me deu caráter Meu caráter Trouxe meu respeito É nós Que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós E nesse nós Não existe um porém Nós E se não for nós Não vai ser ninguém O nós É nós Que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós E nesse nós Não existe porém Nós E se não for nós Não vai ser ninguém Deus ajuda quem cedo madruga pro turno Imagina o que ele vai fazer por mim Quando ganhar que eu nem durmo Nem percebo se é diurno Noturno Na campana igual soldado De metranca Coturno Ligeiro passando serol Independente de plateia Faço o que tem que ser feito Que nem o sol Cumpro minha obrigação A tempestade não se pergunta Se mole os homens ou não Ela cai Quem não aguenta da frente sai Tiozão Esse é o espírito do samurai Viuzão Sem tempo pros bagulho escroto Me pergunta Que tipo de sentimento é o medo Te respondo Dos outros O meu é o mesmo Há várias luas Deixa os véi me falar Pelos cotovelo Eu ainda falo pelas ruas Pelo que eu creio Tipo as faras que eu vim Pra lutar por nós Mesmo que for Pra morrer só Igual Joana Dias É nós Que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós E nesse nós Não existe um porém Nós E se não for nós Não vai ser ninguém O nós É nós Que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós E nesse nós Não existe um porém Nós E se não for nós Não vai ser ninguém Eu sei que as ruas tá cheia de filhos da p... igual eu Que não suporta mais a mesmice que se estabeleceu Rap se tá mereceu, se quem eu citar pereceu É porque vários dos vivos não faz jus meu Quem na antiga fazia o que eu faço? Morria de trabalhar Hoje sei se rende pro cansaço Inibido na preguiça com os tiriça Que quando atiça só faz mover pela cobiça Atividade pra dar continuidade nisso Não é pra concordar, é pra honrar o compromisso Trago em mim o que fez zumbi perecer O que fez zumbi merecer O que fez zumbi aparecer Pra que nossa disposição Não se torne daqui a ambos motivo de frustração Fimão, vou garantir o mínimo Tô ligado que os cara bota fé Mas nóis também que é o dízimo É nóis que correm no caminho do bem Nóis que disse é nóis quando não virava um vintém Nóis e nesse nóis não existe um porém Nóis e se não for nóis não vai ser ninguém O nóis é nóis que correm no caminho do bem Nóis que disse é nóis quando não virava um vintém Nóis e nesse nóis não existe porém Nóis e se não for nóis não vai ser ninguém Ali vem um policial que já me viu na TV espalhar minha moral Veio se arrepender de ter me tratado mal Chegou pra mim sem aquela cara de mal Fala mano, abraça mano Irmãos da comunidade, sonhadores iguais Sei do que estou falando, há um véu entre as classes Entre as casas, entre os bancos Há um véu, uma cortina Um espanto que pra atravessar, só rasgando Atravessando a parede, a invisível parede Apareçam no palácio, na janela da celebridade Mas minha palavra não sou só eu Minha palavra é a cidade Mundão redondo, capão redondo Coração redondo na ciranda da solidariedade A rua é nóis, compadre Quem vê sou um lado do mundo Só sabe uma parte da verdade Inventando o que somos, minha mão no jogo eu ponho Vivo do que componho Sou milionário do sonho Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta, conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta e diz Esse aí é zóião, zóião Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta, conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta e diz Esse aí é zóião, zóião Vem chegar com a compra Corre pro portão Zóião, zóião Sabe quem paga vista e quem faz prestação Zóião, zóião Quem tá comprometido, quem tá de pregação Zóião, zóião É até talarico, quer a mulher do irmão Zóião, zóião Maior do que a barriga, imagina Bruta, escuta Esse não entra na China Pescoço de girafa na esquina Bolando um plano infalível tipo cebolinha Traquina Sabe das coisas sua e das minha Minha Inveja, alegria de todo mundo Tinha Que purifica a alma, vagabundo Perde a linha Pegou o bonde agora e já quer ir na janelinha Gente sem visão, sem amor Com o olho do tamanho de um hambúrguer No progresso do trabalhador Peço ao orixai, ao senhor Me livra dessa zica Isso é atrasalada, é rancor Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta, conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz esse aí é zóião, zóião Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta, conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz esse aí é zóião, zóião Zóião Que vê chegar com a compra Corre pro portão Zóião, zóião Sabe quem paga a vista E quem faz prestação Zóião, zóião Quem tá comprometido Quem tá de pegação Zóião, zóião É até talarico Quer a mulher do irmão Zóião, zóião Criador de briga Semeia intriga Faz o que tava junto Perder a liga É mentira pra cá Fofoca pra lá Pipoca Se toca, rapaz Entre o malandro E o mané Você sabe muito bem Quem ele é É A fala é blefe Puxa saco do chefe Tudo no interesse Sujo Me que trefe Zóio de fura-lupa Zóio de Tandera Esconde Que se ele vê Já era Arruda Deus ajuda Até cético E esse teu olho gordo Carece de um colírio dietético Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta Conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí é Zóião, zóião Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta Conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí é Zóião, zóião Cê é louco MCT mano aí Mó bico sujo hein Zóião, zóião Zóião Cheguei com a compra E o logo putinha da nona Espalhou pra vizinha Zóião, zóião Zóião Cê é louco mano Ligou logo pro 90 Zóião, zóião Zóião Só porque os menino Ah tá ligado Zóião, zóião Ele bebeu, bebeu tipo vencedor E depois riu, riu como bira do Jô Cumprimentou todo mundo alá vereador E subiu o morro estilo viadura Ele nos deu Nos deu Toda fé de um pastor Depois sumiu Sumiu Deixando só a dor Ignorou o aviso Devagar quando Flertou Por sobre a vida dura Trafegou Aéreo Dançou sério Bala Serpente Rasteja Credo Pobre mestre Sala Um cigarro no bolso Barro Furelis Embala No solo Onde impera qualquer bonde É vala Vai Toma outro drink Se é o que lhe resta Comprou Toma outro drink A vida é uma festa E viaja ao Mirkling Faz eterno a tua cesta Vai Nem deu tempo pra dizer Bye Bye E a vida é só um detalhe 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 Seguiu juntando o que restou Uns retrato, disco, foi morar de favor Bem quando vi que o mundo é cem Calma, aconteceu, desceu Como Deus desenhou E o que surgiu, surgiu Um peito sofredor Era rato, bicho, mofo, fedor Mas saudade quer sentir fome com a alma E na ceia, migalhas no júri Mil gralhas, não jure Quem jura mente pra sempre Fé, falha, vida, morte, números De neguinho, aqui é cada um com a sua coroa de espinho E diz qual a sua droga, TV, Eva Qual a sua droga, solidão, serva Onde você se esconde, onde se eleva Em o que é seu, em terra de ninguém E a vida é só um detalhe 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 É tudo, é nada É um jogo que mata É uma celada A vida é só um detalhe A vida é só um detalhe Era dia de cosme, madrugada Choveu, choveu lá fora De repente alguém chama Jacira? Sou eu, Luiz Presenti Miguel morreu O que mais poderia ser, além do mais Meu coração já estava apertado Prevendo desgraça Na festa do terreiro, a certa hora O erê subiu E quem desceu foi seu sultão da mata Me chamou e disse Pegue os meninos Vá pra casa Diz, prepare o coração Seja forte Vá Levantei Abri a porta E a desgraça se confirmou Uma briga O tombo Seu Zé do Doce socorreu Seu Zé É a representação do Estado No Jardim Fontales Talvez ainda até hoje Notícia pra dar Vaquinha pra enterrar Domingo Justo eu Que me criei sem pai Perder o pai Já é uma tragédia Perdê-lo na infância É sentir saudade Não do que viveu Mas do que Poderia ter vivido O enterro A volta O olhar do menino Marejando Pensando longe Sem entender E o meu coração apertado Sem conseguir explicar O tempo foi encaixando tudo Os pertences dele Sempre no mesmo lugar O velho chinelo abandonado Respondem Ele não vai voltar Os dias são escuros Mesmo com o sol quente O silêncio de Miguelzinho Cala Cada vez mais fundo No peito da gente Quando o pai Morre A gente perde a mãe também Eu já sabia o que era isso Como pode alguém morrer No mesmo dia que nasceu Ela quer me contar Um negócio sobre cada pé De feijão Que brotou no algodão Não após Da arcada Detalhe Do passeio Dos caracóis Voa sorrindo Brinca no vento Eu vi que o mundo pode ser Velho e novo Ao mesmo tempo Viro rei Pirata e samurai Em resumo No rumo Pai Pai Sou eu quem mata o leão Quem vence o dragão Ufa Enfrenta a vida dura Don Quixote doidão De espada na mão E ainda volto pra casa Com a mistura Cantando um Pá 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 Para Menos um dente Joelho ralado E eu atrás Tipo um velho Cuidado, cuidado Papai Ó Ó Vem Vem Só Só Vem Vem Dó Dó O cadarço Deu um nó Pula como quem flutua E fala de abelha Bala Olha a lua O cachorro Comeu a canetinha De sua alteza Princesa Cosquinha Sou eu quem mata o leão Quem vence o dragão Ufa Enfrenta a vida dura Don Quixote doidão Espada na mão E ainda volto pra casa Com a mistura Cantando um Pa, 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 pa Hoje cedo, quando eu acordei E não te vi, eu pensei em tanta coisa Tive medo, tá como eu chorei Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo Rolou fortes, fortes, purpurina E o sorriso dessas mina, só me lembra cocaína Em cinco, abrem-se cortinas, estáticas, retinas, brilham Garoa fina, que evita, meus poemas me trouxam onde eles não habitam A fama irrita, granadita, cê desacredita Fantoches, pique, céu, supita, mentem Mortos, tipo meu pai, nem eu me sinto presente Aí, é rima que cês quer, toma Duas, três, farta pra infartar Cada um de vocês num abismo sem volta De festa, ladainha Minha alma afunda igual minha família Em casa, sozinha Entre putas como um cafetão Coisas que afetam, sintonia Como eu sonhei em tá aqui Um dia é crise, trampo, ideologia Pause, e aqui, onde nós entende a A&Y House Hoje cedo, quando eu acordei E não te vi, eu pensei em tanta coisa Ah, tive medo, ah, como eu chorei Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo Vagabundo, a trilha é um precipício Tenso, o melhor, quero salvar o mundo Pois, desisti da minha família E numa luta mais difícil A frustração vai ser menor Digno de dó Só o pó vazio Comum que já é moda No século XXI Blacks com voz sagaz gravada Contra vilões que sangra quebrada Só que raps por nós Por paz, mais nada Me pôs nas gerais Numa cela trancada Eu lembrei do Racionais Reflexão, aí Os próprio preto não tá nem aí Com isso não É um clichê romântico triste Vai perceber, vai ver Se matou e o paraíso não existe Eu ainda sou o emicida da rinha Lotei casas do sul ao norte Mas esvaziei a minha E vou por aí, Talibã Vendo os boy beber Dois meses de salário da minha irmã Renessis, avelãs, camarins, fãs globais, mano Onde ele estava há dez anos atrás Showbiz, como a regra diz, leque A sociedade vem de Jesus Porque não ia vender rap O mundo vai se ocupar com seu cifrão Dizendo que a miséria é que carecia de atenção Hoje cedo Quando eu acordei Eu olhei E não te vi Eu pensei em tanta coisa Ah, tive medo Ah, como eu chorei Eu chorei Eu sofri Em segredo Tudo isso Hoje cedo Oh, Rafa Pega aquele violão lá Isso, isso mesmo Assim que é Aí, café Aí, Júlio César Chega naquela percussão Daquele jeitinho mesmo Certo? Que eu vou contar aquela história pra vocês Seu Wilson Vem no groove Vem no groove Margarida era rosa Bela Cheirosa e grampola Tipo casa das camélia Gostosa Bromélia toda prosa A me enlouquecer bela Tipo um IP Frondosa É um lírio Causa delírios Miria Vício é vigiar Chique como orquidear Cabelos como samamba Enxaxim Flow Perto delas outras são capim Pô, girassol violeta Beleza violenta Passou aqui como se o mundo gritasse Arrasa, bi Flor de laranjeira ou primavera inteira São flores e mais flores Todas as cores da feira, irmão Essa nega é trepadeira, hein? Minha tulipa Fama dela na favela Enquanto eu dava uma ripa Tru Azé do caruru E os mano me falava Que essa mina dava mais do que chup Chup Aí é problema, hein? Cê é louco Você era o cravo Ela era rosa E cá entre nós Gatinha Quem não fica bravo Dando sol e água E vendo brotar Era uma daninha Chamei de banquete Era fim de feira Estendi tapete Mas ela é roeira Dei todo o amor Tratei como flor Mas no fim Era uma trepadeira Mamãe olhou e me disse Isso aí é igual trevo de três folhas Quer comer? Come Mas não dá sorte Vai Brinca com a sorte Bem me quer Mal me quer Ó Nosso amor perfeito Amargou Tipo um giló Maria sem vergonha Eu burro Chamei de trevo De quatro folhas Love Enraizou Fundo Mas você não dá Ou melhor Dá Mais pra todo mundo Eu quis te ver no jasmin Firmeza No altar Preza Branquim Olha Magnólia Beleza Vitória Régia Brincos de princesa Azaleia Pura Madre Teresa Mas não Cê me quis Salgueiro Chorão Costela de Adão Raspou os cabelos de Sansão E tu vem Meu coração Parte E grita Assim Arrasa Biscate Merece Era uma surra De espada De São Jorge Um chá de comigo Ninguém pode Você era o cravo Ela era rosa E cá entre nós Gatinha Quem não fica bravo Dando sol e água E vendo brotar Era uma daninha Chamei de banquete Era fim de feira Estende tapete Mas ela é roeira Dei todo o amor Tratei como flor Mas no fim Era uma trepadeira Tás vendo aí, parceiro? O quê? Cuidado do assunto aí Vila bagunça Mescula, show Oh, forte Que sorte, hein? Da minha voz Sai fora Xô, xô Vai embora Pode descer a ladeira Xô, xô Sai, sai andando Não merecia nem esse rap Gastando tinta com isso aí Tá louco Mas que era bom ela É verdade Vou tirar a onda Peguei no rabo da palavra E fui com ela Peguei na cauda da estrela dela A palavra me porta Você tem noção? É por isso que educação, você sabe É a palavra chave É como um homem nu Todo vestido por dentro É como um soldado da paz Armado de pensamentos É como uma saída Um portal Um instrumento No tapete da palavra Chego rápido Falado Proferido Na velocidade do vento Escute meus argumentos São palavras de ouro Mas são palavras de rua Fique atento Tendo um cabelo tão bom Cheio de caixa e movimento Cheio de armação Emaranhado Crespura E bom comportamento Grito bem alto sim Qual foi o idiota Que concluiu Que meu cabelo é ruim? Qual foi o otário equivocado Que decidiu estar errado Meu cabelo enrolado? Ruim pra quem? Ruim pra quem? Infeliz do povo Que não sabe de onde vem Pequeno é o povo Que não se ama O povo que tem Na grandeza da mistura O preto O índio O branco A farra das culturas Pobre do povo Que sem estrutura Acaba crendo na loucura De ter que ser outro Pra ser alguém Não vem que não tem Com a palavra eu bato Não apanho Escuta essa neném Sou o milionário do sonho Quem é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do trilho Ei, neguinho caralho Meu nome é MC da porra O zica, corra Trinca, brabo desde a orra É o fim da sorra Vindo os frik é mate ou morra Frio mas morra Tio do morro a desforra Coro, Etiópia Sépia, luz própria Rap é anticópia Né, fi, deixa em off A fama e os clique Clique Ouça um slick Rick no bote Igual o deep leak Ligeiro pique Wikileaks São velhas agonias Novas tecnologias Já o vim pra ser bem dez Moleque monstrão De volta no ringue Swing no bang Dando sangue Até o fim Vé, goro, te spank O gueto Morrendo nos corró E o rap brigando na net Pra ver quem tem um tênis Melhor é cada um com sua cruz Jão Alá Jesus Andei no meio dos cuzão Cedi, não Quem é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor Camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do brilho Ei, todo momento atenção Ei, olhe ao seu redor Camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do brilho Normal, chame radical Mas num abraço que de ontem pra hoje Ser preto ficou legal Palhaços em festa, raiz cortada A dor dos judeus choca Nossa, gera piada Gana, mata Um clima bucólico Faz melancólico Lá fui, São Tomé no inferno dos católicos Claro que o Tom soa terrorista Meu país é um ciclista Fã do Fido, ai que batista Regra selvagem, merda Paisagem tensa Essa, densa Onde nada compensa Pra nós contra os boy frouxo Tira a favela Ela te mostra 50 tons de roxo Rejeitados, groxo Que gera um estilo torto Mas as pernas do Garrincha também era Pobre, louco, também pudera Não quer ouvir groselha É mó boi Tio, não prospera Quem é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do brilho Ei, todo momento, atenção Ei, olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do trilho Nem todo mundo que tá é Nem todo mundo que é tá Nem todo mundo que tá é Nem todo mundo que é tá O mundo ainda não está acostumado a ver o reinado de quem mora do outro lado da ilusão. A ilusão da felicidade tem quatro carros por cabeça. Deixando o planeta sem capacidade de respirar à vontade. A ilusão de que é mais vantagem cada casa mais carro que filho. Cada filho menos filho que carro. Enquanto eu com meu faro. Vou tirando onda. Vou na bike do meu verbo tirando sal. Minha nave é a palavra. É potente o meu veículo sem código de barra. Não tem etiqueta, embora sua marca seja boa. Minha alma é de boa marca. Por isso não tem placa. Tabuleta. Inscrição. Meu cavalo pega geral. É Pegasus. É genial. A palavra tem mil cavalos quando eu falo. Sou embaixador da rua. Não esqueça os esquecidos. E eles se lembram de mim. Sentem a lágrima escorrer da minha voz. Escutam a música da minha alma. Sabem que o que quero pra mim, quero pra todo o universo. É esse o papo do meu verso. O Zé Pobinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gueto. O Zé Pobinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gueto. É isso o pé ou rapaz. A pampa de tanta fofoca. Tamo na rua dando salve, pique a dona Irã. Saudosa maloca, canta a vida e conta as notas. Zica, brilha e foca. Espanto, esfriada, as intriga desses pipoca. Se arruma, sorri e acostuma. Ganha grana só pra mostrar que grana não é porra nenhuma. É pela arte, não pelos prêmios. Pisa na raiz, seu site faz sua parte bem. Mantenha a raiz, tipo gêmeos. Nós quer carrão e mansão, né? Por que não tá? Tem patrão de avião, hein? Por que não quer opção? Quer salmão, ah? Por que não ser feliz, João? Diz aí, por que não? Se no choro foi nós também. Por Deus, amém. Que fase hoje é espiando a cabeça. Aquecendo as naves de mente fértil. A mil tipo um projétil, é tio. Mete o louco que estouro, pra nós é pouco. As gola, polo de lista. Ah, sinistra. As lupa preta, brá. E os cordão à vista. Eu vim deixar claro que sou escuro. Tesouro raro no jogo duro. Mas tô em campo, canto pro meu santo. E os vem me treme mais que com o Tecnobrega. Da Gabi Amaranto. Os orgulho negro, sorriso afronta. Mas não é melhor, nem pior. E nem da sua conta. Vai! O Zé Polvinho só pode falar. Mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar. Nós sempre vai ser gueto. O Zé Polvinho só pode falar. Mas o mundo todo pode ver. Vai segurar, moleque. Onde pisar. Nós sempre vai ser gueto. Ae! 2013. Guimê. Emicida. Chegando pesado, certo? Pra todas as quebradas. Sem exceção. É o rap e é o funk, moleque. Vai segurando. Tamo junto. Tá ligado. Vai segurando. Guimê. Emicida. Emicida. Guimê. Funk. Rap. Rap. Funk. O papo é constante, nego. Ha! Ha! Tá ligado. Vai! Yeah! Ó, ó, firmeza hein Chamou, chamou agora, olha lá E aí Demoração, nada amando, o ritmista Do DJ Do bandeiro, do repentista Onde for, meu amor Vão saber que ali vai o maloqueiro Apaixonado por você Aí, de nego velho, filosofia Palavra boa, é poesia A calma, a corda é alegria E dá-lhe palma, a minha alma Ainda a escrava da boemia Onde o sofrer vira canto Reclusa ave, perdoa amor Perdoa, me joga a chave Eu quase me perdi, quase Enquanto você briga, minha mente Tá no tempo, tá nas frases Vou provar que sou capaz Música é luz que vem, faz É a gira pra todos Orixás, pra dividir com todos Igualzinho o sol, faz Caridade, amor, a ruanda Sem vacilo, cobiça Ou demanda, maldade, camba Pois não é toda palavra que se encaixa num bom samba Meu coração tá na mão do ritmista Do DJ O bandendo, de repente, sai pra onde for Meu amor, vão saber Que ali vai o maloqueiro Apaixonado por você Então canta aqui, bebo Palavra boa, é poesia Essa é a verdade Milano e palma, minha alma É a escrava da OMA Perdoa, me perdoa Perdoa, me joga a chave Enquanto você briga Minha mente Tá no tempo, tá nas frases Música é luz Que vem, faz É pra dividir com todos Igualzinho o sol, faz Sem vacilo, sem cobiça, sem demanda Pois não é toda palavra que se encaixa num bom samba Meu coração tá na mão do ritmista Daquele jeito Do DJ Do bandendo, de repente, sai pra onde for Meu amor, eles vão saber Que ali vai o maloqueiro Apaixonado por você É, satisfação total, século Quinteto em branco e preto Bitnik, quem salam Felipe Ivação, emicida Chegando aqui ó, na disciplina O sapatinho do sapatinho incerto Licença pra chegar Obrigado samba Obrigado rap A rua é nóis Uma dose só Dividido em dois copos Uma alma só Dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá, eu topo Eu colo em teu colo Trate-as como ladies Não como gagas Honey, baby Boa de afagar que eu quis Feliz, feliz Sonhei, pensei Ser feliz é bem melhor que ser Hey, 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 hey Menina, digo Oh, até no signo Viu, só nós combina Teu beijo melou No riso de pérola Fina, me ganhou Ilumina a retina Ai essa Sou a boca de assar E meto a roupa de sari Bala invadiria Até pesadeus Pra salvá-la Pra ser teu Camafio Bom malandro Ou nerd Um olhar desse seu GPS se perde Uma dose só Dividido em dois copos Uma alma só Dividido em dois copos Eu sei o melhor Eu sei o melhor Se você tá Eu topo Eu colo Em teu colo Uma dose só Dividido em dois copos Uma alma só Dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá Eu topo Eu colo Em teu colo Dá de ser sua família Teu Hector Bonilha De fé Ter você Minha mulher maravilha Viver um conto de fada História encantada Outros caras querem te ligar Mas você já tá ligada Casamento é coração Vidas em luba de mel Se livrar da solidão Devagar a ir ao léu Quero pegar sua mão Depois fazer meu papel Riscar estrelas no chão Pra te passear no céu Uma dose só Dividido em dois copos Uma alma só Dividido em dois copos Dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá Eu topo Eu colo Em teu colo Uma dose só Dividido em dois copos Uma alma só Dividido em dois copos Eu sei o melhor Se você tá Se você tá Eu topo Se você tá Eu eu topo Uma dose só Dividido em dois copos Uma alma só, dividida em dois corpos Eu sei o melhor, se você tá eu topo Eu colo em seu colo Somos a contra, indicação do carnaval Nagô de tambor digital Fênix da cinza de quarta, total MST da rede social Sabendo de onde vem as crianças, alarma Assim como cê sabe, de onde vem as armas Grana de judeu, petróleo, árabe, negócios Mas sangue e suor são sempre nossos chefes Vai ter um 5-7-12 lá Enquanto a Unicef vier depois das HK Sem blefe ou teoria, sem teoria CDF do que não presta, olha pra esse lugar Os rapper brinca de cafetão Vim tipo um afegão, estouro champanhe E da própria extinção Corremos como a Lambrouche, o prêmio Frustração, pondo pra baixo Tipo a sombra do Ghost, a nova tropicália Velha ditadura, nossa represária Fuga da vida pura, ação necessária Por nossa bandeira, que isso é a reforma agrária Da música brasileira Quantas noites cortei É importante dizer Que é preciso amar É preciso lutar E resistir Até mover E aí? Quanta dor cabe no peito Por nós Numa vida só É preciso não ter medo É quente É preciso ser maior Somos a bomba Redenção Naval Miséria Cartão Postal Brasilândia Capão Vidigal Estopim da guerra Racial Foi amistade Pouca idade Hoje jihad Problema Revolução Morena Que se descobre Quando vê no sistema Essa máquina de moer pobre Os porco reina Orgia Favela queima Como o congresso deveria Eu falo de suor e calos Traumas e avalos Almas e ralos São Paulo Fumaça feia Capitães do mato Versus Capitães de areia Tristeza Pé no chão No país Referência Em arma Anti-manifestação Ódio Na íris Drogas Num pires Terra Brasiles Comissão Olhos de Osiris E só parar Quando pôr uma faixa preta No arco-íris Quantas noites cortei Sozinho É importante dizer Que é preciso amar É preciso lutar e resistir Até morrer Quanta dor cabe no peito Ou numa vida só É preciso não ter medo É preciso ser maior É preciso não ter medo Por isso eu digo e repito Quem quiser ser bom juiz Deve aprender com o preto Benedito Olha aí Chamou, chamou Axé Pra quem é de axé Axé Pra chegar bem vilão Assim sim Independente da sua fé Música é Nossa religião Axé Pra quem é de axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é Nossa religião Ok, 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 Joe Seja forte é nossa cara Fazer a vida ser certa Mais que a morte Eu me refaço Após cada passo Igual reflexo Igual reflexo nas poças Mandinga Coisa nossa Eles não vão entender O que são riscos E nem que nossos livros de história foram discos Bamba, bamba, um bom samba Alguns petiscos Que suco rende dois litros Melhor que frisco Faz de conta que os racista Não perde a linha Quando ergo a mão da filha dele Sem armas nas minhas Ruivas, morenas, pretas, divas Loilhinhas Doidas pra curtir Quermesse de quebradinha Onde um DJ comanda e manda Sabe o que faz? Emissos são griosos O mic é pouco capaz Já toca um Head like For hot Daddy like For hot For hot E quebra tudo em paz Oh, mais arrepia agora A África está nas crianças E o mundo O mundo está por fora Então saravá Ogum Saravá Xangô Saravá Saravá vovó Saravá vovô Saravá Saravá mamãe Saravá papai De pele ou digital Tanto faz É tambor E eu meto essa Mé é meu poço E eu tô pra ver Algo valer mais Que um sorriso nosso Graças ao quê? Graças aos raps Hoje eu ligo mais quebradas do que o Google Maps Então respeite meus cabelos crespos, ok? Ok, pronto, falei, chama Axé pra quem é de Axé Axé pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Axé pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Axé pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Com todo respeito Com todo respeito Pra chegar bem vilão Na simplicidade Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Mas fique esperto Porque sonho é planejamento Investimento Meta Tem que ter pensamento Estratégia Pática Eu digo que sou sonhador Mas sonhador na prática Tô ligado que a vida bate Tô ligado quanto ela dói Mas com a palavra me ergo e permaneço Porque a rua é nóis Portanto meu irmão Preste atenção no que vende O rádio O jornal A televisão Você quer o vinho Eles encarecem a rolha Deixa de cebolha E abre o olho pra situação A palavra é a escolha A escolha é a palavra meu irmão Se liga aqui São palavras de um homem preto Samurai Brasileiro Cafuso Desçador Com tambor de 10 pra disparar Não são palavras de otário Já te falei Escreve aí no seu diário Se eu sou dono do mundo É porque é do sonho Que eu sou milionário Falei Falou tudo Saia 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 Saia